Voltamos com outras informações sobre as eleições americanas. O democrata Joe Biden acaba de ser eleito o próximo presidente dos Estados Unidos. E a repórter Evelyn Bastos está em Austin, acompanhando a movimentação nas ruas da cidade. E ela vai falar com a gente agora. Como é que está a festa por aí, Evelyn? Oi, Fabiola. Muito boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na programação da TV Record. Olha, o clima aqui é de muita festa. Nós estamos nesse momento em frente à Casa Branca, onde uma multidão está se reunindo para comemorar a eleição de Joe Biden, o democrata que agora, segundo as projeções, foi eleito presidente dos Estados Unidos, conseguindo aí o colégio eleitoral, um dos mais importantes dessa disputa, que é o colégio eleitoral da Pensilvânia, de acordo com as projeções. Ele venceu por lá, nesta manhã, conseguindo 273 votos do colégio eleitoral, sendo que ele precisava de 270 para ser eleito presidente. E aqui na frente da Casa Branca, nesse momento, o clima é exatamente esse que vocês estão vendo. Muita gente se reunindo, carros de som, crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo vindo para cá para comemorar a democracia do país e comemorar a vitória de Joe Biden. Ainda tem muita coisa, né, Fabíola, que pode acontecer nessa eleição. As projeções apontam que Biden já foi eleito, mas o presidente Donald Trump já usou a internet para dizer que ele venceu a eleição e que ele vai contestar alguns resultados. Então, a eleição, teoricamente, terminou com a projeção apontando Biden como o vencedor, como o novo presidente eleito dos Estados Unidos. Mas, nas próximas semanas, o presidente Donald Trump promete entrar aí na justiça para reverter esse resultado que, segundo ele, foi favorável ao Partido Republicano e não ao Partido Democrata. Mas, por enquanto, os americanos que votaram em peso nessa eleição, que bateu recorde aí de comparecimento às urnas, continua vindo para cá, para frente da Casa Branca, fazer uma verdadeira festa nesse sábado. Depois, né, Fabíola, de tanto tempo aí que demorou para essa apuração sair o resultado, estava todo mundo tenso, ansioso, com muita expectativa. Para a contagem dos votos dessa eleição americana, que teve aí muita polêmica por causa da quantidade de votos que foram feitos pelo Correio. Por isso que a apuração demorou em alguns estados. Mas, agora, o clima é esse de festa e deve ser assim pelo resto do dia, viu?